1, 2, 2, 1 Boa, Sadano. A gente não sabe o patato com eles, não, cara. Não, não, mas a porta está certa. Boa, Sadano, eu tenho esse vídeo agora, pô. 12 e 13. A gente não ficou atrás de pra cá, pô. A gente ficou perdendo pra cá, pô. Ah, tá. Eita, porra! Aplausos